Ele é uma das revelações dos comerciais das novelas, é o Rafa de Malhação. Ícaro Silva vem aí! A professora dele é a Silvinha Rodrigues. O Ícaro era o subinteligente da cursão do Faculdade de Cinema. 030310 88414 é o número pra você votar nele. Torpedão 88414, de olho nos ensaios de Sábado à Noite, Ícaro e Silvinha. Solta aí! Empurra! Isso, melhora! Melhora! Uau! Esse pé direito aqui, ó. As fíliocassetadas do começo! Escuta, que que é isso? Ih, meu, olha lá, agora, olha lá! Ó, 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 chão! Esquerda, direita! Ai, que bonito! Não! Ih, que bonito é! Vão ver agora! Silvinha Rodrigues e a professora Ícaro Silva, o quarto concorrente de hoje! Chegou a hora, Super Ícaro! Brasil inteiro de olho em você na dança no gelo, às oito em ponto, dançando no gelo, discoteca! Julvinha Rodrigues e a professora Ícaro Silva, o quarto concorrente de hoje! E as fórumas da bebida, a professora Ícaro Silva, o quarto concorrente de hoje! Maravilha! Sua fé? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.